Eu vou contar uma coisa importante pra você que anda de moto Fala seus loucos, aqui é Flávio Terra do canal Los Contes Bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou falar um negócio importante pra você que é motociclista E talvez não saiba de uma coisa muito importante Você sabia que andar de moto faz bem pra saúde? Pois é cara, andar de moto faz bem pra saúde E não é uma coisa assim, mental E não é uma coisa assim que eu tô falando de achismo não É um negócio que é real Andar de moto faz bem pra saúde e eu vou explicar por quê Segundo uma pesquisa da revista Brain Research E junto com a Harley Davidson Andar de moto pode diminuir os níveis de estresse Dá um prazer aumentar a adrenalina Dá uma disposição e atividade cerebral E essa pesquisa foi feita comparando motoristas de automóvel E pilotos de motocicleta, lógico, em condições normais de trânsito O fato de você estar pilotando uma moto E isso foi feito com motociclistas experientes O fato de você estar pilotando uma moto pode diminuir os seus níveis de estresse Aumentar a sua concentração e seu nível sensorial Que é equiparado ou então equivalente até as pessoas que fazem meditação Você imagina, você pilotando uma moto Você vai ter a mesma sensação daquele cara que fica sentadinho fazendo E a gente não precisa, cara A gente pilotando a moto faz a nossa meditação em cima de duas rodas Eu tô falando assim, mas a pesquisa foi muito séria A pesquisa é séria, feita em conjunto com a Brain Research e a Harley Davidson Então, quer dizer, são pesquisas sérias Foram colocados eletrodes em volta de todos os motociclistas Na parte cerebral, tudo Pra medir no coração, pra medir batimento cardíaco Atividade cerebral Toda tensão em volta, né Pra ter medidas reais Sobre o comportamento do motociclista E o benefício de andar de moto Pra você ter uma ideia, cara O nível de atividade cerebral dos participantes Enquanto pilotando uma moto É equivalente àqueles que tomam uma xícara de café Um copo de café, que seja Então, a atividade cerebral aumentou, cara Só pelo fato de estar pilotando uma moto Achar pouco, né Eu não acho, não Então, isso aí faz com que o motociclismo Ou andar de moto, como você queira falar Faz um bem danado pra gente, cara Lógico que a gente tá falando Na situação normal de pilotar a moto Não vão falar daquelas pessoas que já são estressadas por natureza E montam numa moto com a intenção de criar treta A gente tá falando pegar a moto e pilotar Com a cabeça boa, tranquilo, na paz Se você montou pilhado, aí você já tá ruim, né Mas mesmo assim, muitas vezes acontece comigo Eu acho que aconteceu com a maioria de vocês Até queria saber de vocês, cara Não teve momentos da sua vida Que você tava estressado, pilhadão Principalmente na época da pandemia Louco de ficar preso em casa Aquela loucura toda Aí fala, quer saber, cara Vou pegar meu capacete e vou dar um rolê de moto Pra aliviar Você já não fez isso, cara? E foi bom pra você? Comenta aí, cara Eu queria saber também Porque a maioria das pessoas Quando sai pra pilotar uma moto Acaba limpando a alma e o cérebro Deixa aí no comentário Que eu queria saber de vocês O que vocês sentem ao pilotar uma moto Óbvio que isso aí que eu já tô falando É uma pesquisa sacramentada Que tá valendo Então isso aí já é fato Agora eu queria saber de todos vocês Afinal de contas A gente tem curiosidade pra saber Como você se comporta também Pilotando uma moto Você é aquele cara que Quando monta uma moto Vira o cascudão Brabão Quer cortar todo mundo E quer... Aí não adianta, velho A gente tá falando no cenário assim Pô, vou dar um rolê de moto Colocou a roupa Montou na moto Escolhe o roteiro E sai, cara Pega a estrada Pô, vai dar um rolêzinho Em volta da cidade mesmo Mais contemplativo Na paz Né Então deixa aí seu comentário Que eu quero saber Aliás, até aproveito esse momento Que a gente tá falando isso Tá curtindo o vídeo Deixa seu like aí Que o like é muito importante pra nós E também Compartilhe o vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Nos Condes Por favor aí Considera ser inscrito aí Vem pro nosso time aí Vamos seguindo Pra fechar A pesquisa Foi feita em Trechos de 22 minutos Em condições normais Quer dizer Não tinha trânsito Então o rolê foi bom E aumentou então A atividade cerebral O foco A sensação equivalente A de fazer uma meditação Quer dizer você A atividade cerebral Ficar muito mais centrada Você ficar com muito mais foco E diminuiu Os índices de estresse Tá aqui Você foi trabalhar de moto hoje Marcão Eu fui Tudo bom galera E aí Não diminui o estresse Diminui o estresse E ainda Saí pra dar uma volta agora E visitar o Flavião aqui Tá aí Tá relaxado velho Tá relaxado Tá relaxado Então quer dizer A pesquisa realmente Vocês Que andam de moto Sabem disso Mas às vezes não sabia Que isso realmente Tá comprovado cientificamente Você sente Sensação boa Pilotando de moto Comenta aí pra mim Não sente Comenta também Beleza Valeu aí pelo vídeo Valeu galera Siga Los Contos Falou seus loucos